Olá, muito boa noite. Está apresentado o Porto versão 2014-2015. Os dragões não foram além de um empate a zero com o Saint-Etienne. O Passos Ferreira, de há dois anos. Obrigada, António Fidalgo. Obrigada, Nuno Dias. Estivemos aqui a olhar a atualidade dos três grandes, Porto, Benfica e Sporting. Está na altura de fazer uma pausa. O Daniel Catalão traz-lhe todas as notícias deste sábado à meia 8 em ponto. Por mim é tudo. Tenham uma ótima semana. Legenda Adriana Zanotto